Oi, oi meu povo! Como vocês estão? Começando mais um vídeo, gente. E eu decidi ligar a câmera porque nós vamos no Pesquipag e eu vou fazer um vlog pra vocês, tá bom? Não sei se eu vou gravar o dia todo hoje, mas aí eu vou gravar um vlog de hoje, de amanhã, não sei. Vou ver aí como que vai o andar da carruagem. E hoje é domingo, agora é hora de almoço e nós estamos indo no Pesquipag, gente. Faz muito tempo que eu não vou e é um lugar super gostoso, né? E aí eu estou indo lá e se você for novo por aqui, se inscreva no canal, já deixa seu like aí no vídeo, tá bom? E bora começar esse vídeo. E, gente, ó, coloquei um shortinho jeans aqui, ó, esse aqui que eu tenho e ele é bem confortávelzinho. Coloquei essa blusinha verde aqui, super confortável também, larguinha, que foi o mozão que me deu de aniversário. E aí coloquei um tênis no pé, olha o roxo que eu tô na perna ali, gente, eu bati em algum lugar, não sei aonde. E aí coloquei esse tênizinho branco, porque lá é terra e mato, sabe? E aí passei uma makezinha aqui, bem basiquinha, passei um corretivo, protetor solar, blush, batom e um pouquinho de rímel. E aí coloquei esse brinquinho aqui, ó, de palha, que eu acho ele maravilhoso. E esse vai ser o meu lookinho pra ir lá no Pesquipag. E é isso. Gente, já chegamos aqui. Tá lotado. Tá lotado mesmo. E aí nós pedimos uma porção e depois eu mostro pra vocês. O mozão pegou uma cervejinha, né mozão? Tá pôndo no seu copinho Stanley, vulgo meu. Né mozão? Agora é meu. Agora é seu? Entendi. E eu peguei uma coquinha, gente, bem geladinha, ó. E vou tomar aqui agora. Poderia ter pegado a zero, mas não peguei. Muito gostoso aqui, né mozão? É. Bem calmo. Muito calmo. E depois eu vou mostrar lá embaixo pra vocês no riozinho. Aqui nossa cebolinha frita, ó. Empanadinha. E nós pedimos uma tilapinha frita, ó. Aí vem o molhinho aqui, ó. E agora vamos almoçar. Olha que delícia. Gente, vamos descer ali no riozinho, né mozão? É. O riozinho. Pode pescar um peixinho, mas não vai pescar nada. Ai gente, olha que céu lindo. Tá meio sujo, né mozão, esse riozinho? Tem esse outro aqui. Aqui tem um bar. Gente, ó. Olha ali. Vamos descer ali? Deixa eu sentar no burquinho. Ai gente, que medo de... É minha cara cair nesse negócio. Não ia ser nada não, hein? Ai gente. Que minha cara cair nesse lugar, né? Deixa eu tirar esse aqui um pouquinho. Tá muito baixo esse banco? Tá. Vem nesse, ó. Sentar aqui no banquinho, gente. Apreciando a natureza. Mozão, parece que no vlog. Gente, a gente comeu tanto. E detalhe, eu tô com enxaqueca. Eu acho que vou ter que sair daqui e ir lá no hospital. Tomar remédio, porque tá doendo bastante. Ai, que barulhinho gostoso ali da água. Dá uma onda dormindo, dá. Não é mesmo? Ai, Deus. Vou virar aqui pra vocês verem o riozinho, gente. Aí, ó. Esse aqui tá mais limpinho que o outro, eu acho. Olha que lugar gostoso, gente. Que paz. Ali, ó, tem um barzinho. E é onde você aluga pra as varas de pescar, sabe? E aí você aluga ali e vem pescar. Pesque e pague. Agora nós vamos embora. Vamos pagar a comandinha. E vambora. Ai, gente, olha que bonitinho. Ai, que gracinha. É um riozinho isso aqui? Que lugarzinho fofo, olha. Amei. Estamos indo embora. Mozão ali, ó. Maravilhoso. Pegamos um suquinho aqui de laranja geladinho pra ir bebendo no carro. E vambora, né? Ai, gente, aqui é muito gostoso, olha. Partiu. Eu cheguei e fui pro hospital, porque eu estava com enxaqueca. E agora eu tô aqui em casa, vou deitar e descansar. O mozão tá ali assistindo futebol. Ali na televisão, ó. Tá assistindo um jogo. Eu vou ficar deitadinha aqui até eu melhorar. Porque mais tarde a gente quer dar outra voltinha. E é isso. Agora eu vou dar uma descansadinha aqui. Viemos aqui na sorveteria, ó. Peguei esse potinho aqui com chocolate e amendoim. E olha o tamanho da tumbuca do mozão. Dá uma olhada. Você acha bonito? Lindo, né? Dominguinho, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 na academia, né, gente? Tá um dia incrível, olha, um céu azul e... simbora, né? Sem desculpas. Gente, ontem eu fiz um um chazinho aqui, ó, de abacaxi. Eu peguei as cascas do abacaxi, né? Se eu não me engano, eu mostrei. Mentira, eu não mostrei, não. Foi no outro vídeo que eu mostrei. Mas eu peguei e descasquei o abacaxi, o mozão descascou, e eu peguei as cascas e fervi com água. Deixei fervendo na água, sabe? E aí guardei aqui e coloquei na geladeira de um dia pro outro, ó. Fica tipo um suquinho natural, um chazinho natural. Eu vou tomar agora, não vou adoçar nem nada. E eu tô indo pra academia e vou tomar um copo desse chazinho aqui, super naturalzinho, né? Eu peguei essa taça que eu tomei água e vou colocar pra ver se ficou gostoso. Ignorem o cabelo da bonita que tá meio bagunçado aqui. E aqui, gente, vou beber. Isso aqui é um suquinho natural, um chazinho natural, uma água saborizada, super natural. E assim, não é como fala? Não tem gosto de água pura, mas também não tem aquele gosto forte de abacaxi. É bem gostosinho. Ih, vou tomar aqui agora antes de ir pra academia. Façam, gente, que vocês não vão se arrepender. Sem contar que quando você descasca o abacaxi, a maioria das pessoas joga fora, né? A casca. E... E aqui não. Aqui você pode aproveitar de alguma maneira a casca do abacaxi antes de jogar ela fora. E aí você faz isso aqui, ó. Ferve ela com água. Fica top, gente. Maravilhoso. Peguei aqui já a minha garrafinha pra levar na academia, gente, ó. Que eu vou beber no água. E eu faço de tripé, né? Eu coloco no chão assim, encosto o celular, sabe? Pra ir filmando pra vocês. Então, bora pra academia. Live it live. Get away from the deuce and doze. Get away, don't let it close. Loco, loco, paraiso. Come and swine, come and swine Through the loco, paraiso. Under the lace, the evening sun. Paraiso, come and swine, come and swine Through the loco, paraiso. Under the lace, the evening sun. Já cheguei da academia e vou preparar aqui meu almoço. Eu vou fazer só a mistura, né, gente? Porque o arroz eu já tenho pronto. Então, eu vou picar essa cebola e esse alho. Vou refogar essa carninha. E os temperos que eu vou usar, né, é esse colorífico que eu gosto de usar na comida Orégano, chimichurri e pimenta do reino, vou usar sal também E azeite, né, no fundinho da panela pra poder refogar essa cebola e esse alho e a carne E esse vai ser meu almocinho, vou preparar aqui e aí eu mostro pra vocês depois Aqui nessa panela, ó, vou colocar um pouco de azeite Vou colocar a cebola e o alho que eu acabei de triturar Deixar dando uma refogadinha aqui, ó Agora eu vou colocar a carne moída, ó, que eu descongelei E aí antes de mexer eu já vou colocar os temperos, né, vou colocar orégano, chimichurri Vou colocar um pouquinho desse colorífico, ó, pra dar uma corzinha na carne E vou colocar a pimenta do reino Já vou adicionar o sal também, né Agora eu vou mexer tudo isso aqui, ó Misturar tudo esses temperos, essa cebola, esse alho E aí, ó, depois que eu misturei tudo, eu vou deixar em fogo baixo E vou tampar a panela pra poder refogar essa carne A carne moída, gente, já tá pronta, ó Eu já vou desligar porque eu não gosto dela completamente sequinha, ó Eu gosto dela mais suculenta Então eu já vou desligar aqui E aí, gente, tá pronto Agora eu só vou preparar a minha saladinha, meu alface E colocar a carninha no prato, a rosa já Coloquei pra esquentar aqui no micro-ondas, ó Deixa eu pegar aqui Já esquentei o arroz, ó E agora eu vou colocar a carne aqui e a saladinha Almocinho pronto, ó Esse vai ser meu almocinho de hoje Coloquei aqui, vocês viram, né Duas colheres de carne moída Aqui eu tenho duas colheres de arroz integral E aqui, alface E esse vai ser meu almocinho, gente Vou almoçar porque eu preciso ir trabalhar E, meus amores, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí esses dias comigo, tá bom? Do nosso passeio, da minha rotininha aqui em casa, na parte da manhã E se você for novo por aqui, se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo Já deixa seu like aí embaixo também Pra me ajudar na entrega dos vídeos Ative o sininho de notificações E se quiserem me acompanhar lá no Instagram É arroba diario.bru Eu sempre tô postando coisinhas por lá também, tá bom? E até o próximo vídeo!